Um cidadão foi preso agora à tarde pela polícia militar quando ele estava praticando um furto em um supermercado aqui em Londrina. Cláudio Batista Carvalho estava praticando um furto no supermercado quando foi preso pela polícia militar. Hoje em dia, diante da crise, diante da situação, é muito comum acontecer esse tipo de crime. A pessoa vai nesses estabelecimentos, acham que a situação está fácil para praticar esse crime e por causa de meia dúzia de perfume desodorante de R$ 60, acaba perdendo sua liberdade. É muito comum isso, tem acontecido em demasia aqui e a solução é tirar de circulação esses indivíduos para que aprendam a lição. Porque começa num perfume e provavelmente depois pode ainda acabar em crimes mais graves e até latrocínio. O acusado já é reincidente. O que acontece com essas pessoas, elas não conseguem se ressocializar, não conseguem ser inseridas na sociedade e para, ou às vezes, alimentar o vício em algum tipo de substância estorpecente, ou até mesmo para se alimentar, acaba praticando esse tipo de delito. Aí, né? Cortou nozeleira e preso e agora autuado de novo pelo crime de furto. Nesse caso, furto em um estabelecimento comercial. Tchau!